Uma ótima segunda-feira para você na presença de Jesus, iniciando mais uma semana de trabalho. Essa semana a gente tem falado sobre a missão em favor dos poderosos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no 2º Livro de Reis, capítulo 5. Se você não conhece a história, eu recomendo fortemente que você leia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Namã. Quem era Namã, gente? Bom, a Bíblia fala que Namã era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem de muita influência, um homem de muito poder. Abaixo do rei, ele era o homem mais importante. E Namã, ele teve um probleminha. Ele ficou muito doente. Uma doença chamada lepra. Uma doença que na época era completamente incurável. Até que uma menininha de Israel, que ele tinha sido responsável por trazer de Israel para trabalhar na casa dele. Ela falou para ele de um profeta que havia em Israel. E aí, se você conhece a história, você já lembrou. Namã vai até Israel. Namã vai falar com o rei. O rei fica desesperado, porque ele recebe uma carta antes. E aí Eliseu, o homem de Deus, fica sabendo e fala assim, Manda Namã para falar direto comigo. E Namã, quando chega, vai direto em Eliseu. E Eliseu dá para ele a ordem, que para nós parece muito simples, Mas para Namã parece ser um monte difícil. Ele deveria se banhar sete vezes no Rio Jordão. Sete vezes ele deveria se mergulhar lá. E Namã não queria fazer isso. Ele tem que ser convencido pelos servos, pelos companheiros dele ali. Ele vai e de fato faz isso. E depois dos sete mergulhos, como que a pele dele está? Perfeita. Sem mais nenhum problema. E aí que para mim a história tem um ponto interessantíssimo. Olha só o que Namã vai falar para Eliseu, a partir do versículo 17. Segundo Reis, capítulo 5, 17. Diz-se Namã, se não queres, peço de que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos. Porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, se não ao Senhor. Por que eu acho esse verso tão interessante? Namã aqui tinha uma compreensão muito pequena ainda da atuação do poder de Deus. Como que o pessoal entendia naquela época a atuação dos deuses, né? Eles entendiam que os deuses eram locais. Então o deus da Síria atuou somente na Síria. O deus de Israel atuou somente no território de Israel. Só que agora ele tinha descoberto que o deus de Israel era o mais poderoso de todos. E ele queria adorar ao deus de Israel. Só que na cabeça de Namã ele não conseguiria fazer isso se ele não estivesse em Israel. O que ele pede para Eliseu? Deixa eu levar um pouquinho da terra de Israel. Eu vou botar lá na minha casa e eu não vou adorar o Senhor sem estar em Israel, né? Ele vai espalhar a terra, ele vai pisar ali, ali vai ser um pedacinho de Israel e ele não vai adorar mais nenhum outro deus. É interessante, é curioso, né? Que Namã pense assim. É óbvio que a gente sabe, a gente tem certeza de que você não precisa ir a Israel para adorar a Deus. Embora às vezes um ou outro vai e viaje por lá, né? E traz aguinha, traz pedrinha, traz pedaço de terra. Essas coisas servem como curiosidades, como coisinhas interessantes, talvez. Mas elas não têm nenhum poder mágico. Elas não têm nenhum poder de deixar alguém mais próximo de Deus por si só. Não. São só coisas da natureza. A terra que Namã levou não era ela que faria a diferença. Mas Namã levou aquela terra porque no seu coração ele queria adorar verdadeiramente a Deus. É interessante, né? Que logo depois ele vai falar, olha, desculpe o seu servo porque quando eu entrar junto com o meu senhor, né? Quando eu entrar junto com o rei, eu vou ter que me curvar o Deus dele e tal. E Eliseu responde para Namã, Namã, vai em paz. Isso não quer dizer que Namã estava apoiando ou dizendo que tudo que... Eliseu, perdão. Não quer dizer que Eliseu estava apoiando Namã em tudo aquilo que ele tinha falado, ou dizendo que ele era certo ou errado. Eliseu simplesmente disse para Namã, Namã, vai em paz. O encontro com Jesus é uma caminhada. É um momento chave e a partir dali a gente começa a caminhar todos os dias com Cristo. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que um dia perguntaram para ele, professor, quando o senhor se converteu? E ele respondeu assim, hoje de manhã. Porque a conversão é um processo diário. Namã estava recém conhecendo o Deus de Israel. E todos os dias ele teria uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E de caminhar ou na direção de Deus, ou na direção contrária. Ou para se afastar de Deus. E Deus fazia esse convite para mim e para você hoje. Para que a gente dê um passo em direção a Ele. Para que a gente aceite aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Às vezes quando a gente lida com pessoas de influência, pessoas de poder, a gente se frustra um pouco pela velocidade que as coisas caminham. Mas Deus tem os seus planos. Entregue a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. Deixa que o Espírito Santo conduza. E deixa que Deus faça o seu trabalho no coração todos os dias. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Pai. Por exemplos como o de Namã. De pessoas que te aceitaram e pessoas que quiseram caminhar contigo. Nos ajuda hoje a caminharmos com Jesus. Nos ajuda hoje a sermos de uma influência positiva. Para que outros também caminhem contigo. É o que nós suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém.